E aí, você gosta de gameplay do mais alto nível? Dias, tutoriais, muitas outras coisas que acontecem no cenário de Red Rift? Inscreva-se no canal pra não perder nada desse conteúdo e sempre ficar por dentro por tudo que está acontecendo no Red Rift. Bora pro vídeo. E aí, meus queridos, tranquilo? Aqui quem fala é o Merock. Hoje vamos trazer uma gameplayzinha de Graves. E antes disso eu vou mostrar pra vocês o que mudou dele no patch 5.1D. Vamos ler o que a Riot falou aqui sobre. O Graves não tem se destacado tanto na velocidade para limpar a selva quanto no dano causado aos adversários. Com essa mudança ele conseguirá manter o ritmo. Isso de fato. O Graves não está conseguindo farmar o tanto quanto ele deveria. E atiradores na jungle, eles precisam farmar pra conseguir ter um pouco mais de gold alocado pra fazer esse sentido. A sua primeira habilidade teve um tempo de recarga reduzido ali. Antes era 13 a 7. Agora é de 11.5, 10, 8,5 e 7. Ou seja, no primeiro e segundo nível teve uma redução considerável dessa primeira habilidade. E é a habilidade que você maximiza. Então não foi tão interessante assim esse buff. Mas pelo fato dele ter dado uma atenção nos níveis iniciais, já fica melhor no clear inicial dele. Dano inicial. Antes era de 55 a 115 mais 80% de um multiplicador. Agora vai de 70 pra 130. Aumentaram 15 de dano base em todos os níveis. Seria muito mais chitado se eles aumentassem aqui o multiplicador. Mas 15 aqui pra essa primeira habilidade que é até interessante. Levando em consideração que eles reduziram o tempo de recarga também. E aumentaram o multiplicador de dano contra monstros em 15%. Aqui pra mim é o mais roubado de todos. Porque você consegue aí realmente agora ter um clear decente. Já que aumentou esse multiplicador de dano. A sua terceira habilidade agora dá mais armadura. Aqui antes era de 6 a 18. Agora é de 8 a 26. Essa habilidade ele upa por segundo. Mas de qualquer forma é bem interessante. E em compensação agora você... O máximo de acúmulo agora é 6. Antes era 8 né. Mas se colocar na ponta do lápis aqui talvez ainda faça sentido. Vou fazer uma continha rápida aqui. Antes quando você pegava o máximo de stack de 8 aqui. Sendo que você ganhava 18 de armadura. Você ganhava 144 de armadura física. Agora você tem que destacar menos. E você ganha 156. Você ganha 12 de armadura a mais. E você precisa de menos acúmulos. Então isso daqui é muito muito forte tá. Então o Graves contra campeão de dano físico fica muito melhor. E ainda sua fraqueza continua sendo campeão de dano mágico. Agora bora pro jogo que eu vou comentar por cima pra vocês aqui a partida. Sou um cara tão bonito. Tão sensacional. Mas também um mid. Modesto sabe. Joguinho na tela. Ó. Lembrando que eu não estou jogando por agora esse game tá. Eu tô com a voz meio ruim. E eu tô tendo que gravar muitos vídeos já. Porque possivelmente quando você está assistindo esse vídeo. Eu estarei em Recife. Então tu pode me acompanhar lá no Instagram. Que a gente vai estar no evento do Odd Rift tá. E enfim. Tô tendo que gravar muitas coisas e eu tô doente cara. E aí minha voz como vocês podem perceber tá meio ruinzinha aqui. Então eu gravei o jogo e eu vou comentar aqui por cima pra vocês tá. Eu comecei com essa terceira habilidade. Mas foi muito no automático. Porque antes fazia sentido você começar com a terceira. Já que a primeira não era tão relevante. Mas começar com a primeira agora é muito melhor tá. Então não comece com a terceira aqui. Eu acho que começar com a primeira tá se pagando. Por conta do aumento significativo do dano. Aqui a gente não precisa querendo ou não dessa armadura né. Pra cleanar a jungle. Já que os monstros não dão tanto dano. E o Graves o ataque básico dele empurra. Então isso facilita muito. Eu tô fazendo esse path de cima pra baixo. Porque eu tava jogando o trio com o Tygon e com o Bruno Henning. Só que a gente não tava em calo né. Mas no final das contas eu tava cleanando aqui. Pra baixo porque eu sabia que possivelmente eles poderiam pegar algum tipo de pressão né. A gente tá contra o Lee Sing nesse jogo se eu não tô enganado. Ó isso daqui é muito importante. Você maximizar no nível 3 a segunda habilidade tá. Você não upa a segunda já que não vai ser nem um pouco irrelevante se você for manter esse clear. Tentei ao máximo ali bater no... No... Nos galos maiores. Aqui eu vacilei um pouco. Era pra ter feito o Red primeiro tá. Talvez... Por eu tá fazendo o Pathman pra baixo e esse é um jogo do early game ali. Faria sentido eu colocar um pontinho no W no nível 3. Já deu pra ver que a Jinx flechou ali. A gente só tá controlando agora o Arongage. Ele não vai ter opção né. Porque se ele vier ele morre. Então usei a pressão do meu bot lane pra conseguir garantir alguma coisa. Isso você pode fazer quando tá solo? Pode. Você tem que olhar um pouco mais as matchups. E confiar que a teoria possa ser aplicada né. E nem sempre isso acontece. Porque você não sabe quem tá jogando do seu lado. Então... Você olha ali. Um Varus e um Karma. Esses dois campeões tem uma pressão muito alta. Principalmente se eles estiverem contra um suporte melee. Geralmente a pressão da rota é ditada pelo suporte. Então ali é Jinx e Lulu. Jinx é um campeão muito pro late game. Ela não consegue puxar tão bem assim. A Lulu até que é ok. Mas quando você olha pra Karma. Ela consegue puxar muito mais do que a Lulu né. Já que ela dá muito mais dano em área. Bom. Esse primeiro momento aqui não aconteceu nada. A gente conseguiu pegar a informação que ele senta ali pra baixo. Eu já cheguei. Fiquei pegando pra galerinha ali. Cuidado. Eu já vou subir pra conseguir pegar os dois Arongage. Pegando Arongage aqui. A minha Janga do Blue Slide já vai nascer né. Então. Eu já mantenho o clear pra cá. Esse primeiro início do jogo. Se eu não me engano eu joguei bem mal. Mas depois a gente vai se pagando um pouquinho mais ali com a itemização. O Graves ele é um campeão pro late game né. Mas ele tem um potencial de troca muito boa no início. Por conta do kit dele. Policinha apareceu ele matando no mid. Mas eu já tô jogando aqui pra cima ó. Eu já tinha a visão que ele tava um pouquinho mais pra cá. Então já fiquei na malícia esperando na moita. Deu a cara. A gente conseguiu dar bastante dano. Segurei meu ult ao máximo. E a Riven vai completar pra nós. Se ela não fizesse isso ele não morria tá. Ele ficou com 40 de vida. Foi uma ótima play da Riven ali. Então aqui eu já percebi que eu poderia confiar nessa Riven mano. Meu primeiro item aqui vai ser sedenta. E é muito bom pro Graves. Por conta do Lifesteal. Tô gostando muito dessa bota de vampirismo também. Eu joguei duas partidas no Graves só tá. Não joguei tantas não. Deu pra perceber que o boneco tá bem forte tá. Ele realmente voltou pro meta agora. Tá bem legal de jogar. A fraqueza dele vai continuar ainda contra danos mágicos. Então se você quiser jogar contra Graves ali. Campeões que não necessariamente precisam do ataque básico nele. Vão fazer muito sentido né. Então uma Liliazinha que ainda tá meta. Um Gragas é bem interessante. Então campeões desse gênero vão jogar muito bem contra o Graves na jungle. Olhando em matchup individual. Mas com certeza ele tá muito melhor. Principalmente pra solo kill e tá. Aqui já tá tendo aquela guerrinha pro Cearonga. Conseguimos garantir. Saúde do Lice foi. Opa. Olha pra aí. Gastei um exausto. Conseguimos sair com vida. Vou colocar um adinho que se tá dando a cara. Eu vi que o Veiga flechou. Voltou meu E. Que foi jogado tá. Mas eu digo pra vocês que se a Riven não tivesse chegado aqui talvez eu teria morrido. Então mais uma vez a Riven sendo a heroína aí da partida tá. Então com a luta finalizada eu já tava pingando pra eles irem ali pro Aralto. Porque já sabia que o Dragão era nosso. Comprei sedentinho agora. Tava com muito gold na base inclusive né. É o primeiro spike do Graves né. Sedenta tem um dano base muito alto e ainda tem um sustain muito legal. Então tipo eu tô de sedenta. E eu tô de bota de vampirismo. O que é excelente. O que mantém aqui principalmente se a gente conseguir deixar o ex tacado. Que a gente vai ganhar muita armadura. Como a gente viu. Se a gente consegue aí no stack de 6 acúmulos a gente ganha 150 de armadura cara. E isso é muita armadura. Muita armadura. Pra base de comparação. A armadura de espinhos. Por exemplo. Tem 100 de armadura né. Então você ganha mais armadura do que o item de tanque. E isso é muito roubado. Já consegui uma Aralto ao mid. Levamos um mid aqui. Já jogamos pra baixo. Eu vi que alguém bateu ali nos Graves né. A Jynx tinha aparecido. Tentei seguir ela. Mas ela tinha aparecido no mid. Agora não tá rolando muita coisa. É só farmar. Eu fiquei olhando ali o Aurelio e a Karma levando aquele bot. Então pensei. Vou dar um pouquinho de cover. Então tava com o meu pathinho. Pra baixo. Justamente pra caso acontecesse alguma coisa com eles. Eu estaria ali. Nada aconteceu. Aos 7 minutos conseguimos levar duas torres. Isso aqui é excelente. Como do outro lado não tem nenhum tanque de ofício. Eu decidi ir pra coletora aqui tá. Porque você olha o time adversário. E você consegue perceber que eu consigo finalizar eles muito fácil né. Então não faria sentido ir pra um cutelo por exemplo. Pra habilitar alguém do meu time. É muito melhor ir pra coletora. Que eu consigo pegar um pouco mais de crítico. E lanço um gume de terceiro item que fica bem forte. Já que essa aí dentro já tem o próprio crítico né. E sim a Jinxon lá pra baixo. Dá pra ver que esse Vlad tá solo. Aqui se eu não me engano eu vou fazer uma das plays mais feias da minha vida. Mas como eu estou comentando por cima. Eu tenho certeza que isso aqui não vai estar pro YouTube né. O Ramon vai fazer a boa de tirar. E aí. A segunda play mais feia da minha vida. Errei o E na parede. E morri. Caraca muita play feia irmão. É assim que vocês sentem me assistindo. Porque é. Pô eu não costumo ficar me assistindo. Tá ligado? Eu só jogo. Que bagulho feio. Agora só no cover pra Rive ali. Eu tô com bastante. Opa decidi mid né. Por algum motivo decidi mid. Eu queria que a carma continuasse top. Mas aí não deu pra passar essa comunicação. A Rive acabou indo muito deep. E acabou morrendo. Agora eu já tô com o goldito coletora. Deu pra ver que ele senta pra parte de cima. Aqui eu tinha que respeitar um pouco mais. Porque o Beiga tinha acabado de nascer ó. O Lee Sin acabou jogando muito bem tá. Então foi um dervaneio essas últimas duas mortes pela minha parte. Mas. Pelo menos agora. Eu estou de sedenta. E coletora. Para a luta do dragão. Antes de ir pro objetivo aqui né. Dá pra gente farmar um pouquinho a nossa jungle. Já que falta um tempinho. E dá pra ver que o Vlad tá ali pra parte de cima. O Red é muito bom. Pra eu conseguir lutar tranquilo. Então aqui a gente tem que entrar. Porque o Vlad tá na side tá. Então eles vão lutar com menos um. Já começo a dar um pouco mais a cara. Vejo a Rive ali na malícia. Olha a coletora fazendo seu papel. O Vlad simplesmente givou aqui né. O Vlad sai dá até entendo. Talvez o time deles tinham que entender que. Essa luta não era algo tão interessante. Principalmente ele jogar e ser um Vlad né. E ele queria tipo ficar um pouco mais um tempo na side. Aqui eu vacilei um pouco. Porque eu não pinguei. Pro Tygon vim. Porque a gente levava muito essa torre. E valeria a pena. O Vlad jogou muito bem. Porque ele só focou o wave. E conseguiu clinar muito rápido. Eu tive a falsa sensação que eu tava seguro. Porque tinha muita wave né. Mas do outro lado era um Vlad. Que tava bem forte nesse ponto do jogo. Mas olha. Olha o meu gold. 10.4k tá. Tô com muito gold. Quase um k de gold por minuto. Mesmo fazendo bastante besteira. Então tipo assim. Se você começa a masterizar esse campeão. Principalmente pro clear dele. Como é que tá agora. Você consegue se manter. Num jogo muito bem mano. Então isso daqui é muito também um fator. Que do outro lado lá. Tem o Vlad e o Veiga. Que jogam muito bem contra a Grave. Saca? Pelo fato lá do dano mágico. Que eu tinha mencionado pra vocês. Mas em toda partida. Vai ter algum dano mágico. É porque nesse caso específico. Tem dois. Inclusive. Eu acho que eu poderia ter feito. Alguma death mágica cedo. Contra eles tá. Tipo até algum Hex Drink. Ou algo do tipo. Eu acho que não seria algo ruim. Mas como eu não tenho tanto costume. Assim de jogar de Graves. Eu nem pensei. Muito sobre isso né. Porque dá pra perceber. Que a maioria das minhas mortes. São. Quando eles estão. Jogando contra mim né. O Vlad ou o Veiga. Vou puxar esse topzinho agora. Pra gente conseguir um pouquinho. Mais de pressão. Já tô com o Gumi aqui na base. Nesse ponto aqui. Eu tô muito forte tá. Três itens do Graves. Nesse momento do jogo. Em 12 minutos cara. Isso aqui é muito muito forte. Lembra aquilo que eu falei pra vocês. Que esse tipo de campeões. Eles precisam ter um clear interessante. Para eles começarem a se pagar. Porque são atiradores na jungle né. É por isso que Kindred. Assim que lançou. Era bem roubado. Porque ela conseguia cleanar a jungle muito fácil. E você conseguia ter muito gold alocado. É por isso que o Viego. Um campeão que é early game. Que os statuses estavam muito altos. Era muito roubado. Porque ele farma a jungle muito rápido. A jungle. É um dos recursos. Que você consegue. É um local. Onde tem os maiores recursos do jogo. Então se você consegue. Fazer ela rápido. E otimizado. Mesmo que você fique 0-0 no jogo. Você vai ter muito gold. E o gold numa luta. Ele é definitivo. Entendeu? Então essas mudanças do Graves. Na minha concepção. Faz ele ficar muito forte por conta disso. Opa. Insertizão do Lissim. Muito brabo. Ele vacilou. Porque ele não tinha visto a Ribi. A gente conseguiu cobrar ele. De qualquer forma né. No final dos contos. Se ele só corresse. Ia ficar uma play muito feia pra mim. Então. Acabou ficando 2 por 2. Aqui o bot vai estar empurrando pra gente. Mas é meio complicado. Porque eles ainda tem um Vlad né. E se for se parar pra pensar. A gente não tem nada pra parar esse Vlad. Então a gente tem que ter pelo menos vida. Pra conseguir tancar o combo dele. Então a decisão aqui. Foi só da base mesmo. Bom. Tamo pingando o Baron aqui. Eu acredito que a gente não vai puxar esse Baron. Talvez só controla a visão. É um momento muito ruim de puxar. Tem um Vlad na side tá. Ó. Tem um Vlad vacilando na side. Conseguimos dar bastante dano nele. Garantindo a eliminação com a ult. Sabe muito. A Riga tá pra parte de baixo agora. Eu vou ter que responder ela tá. O Rara acabou se matando. Mas aqui não importa tanto. Porque eu tenho muito sustain nesse Baron. Nossa. Que o Taigan jogou demais tá. Ele conseguindo eliminar esse Lee. Garante o Baron 100% pra gente. Porque é impossível perder pra esse Veiga né. Tá tranquilo. Meu Deus. Eu tenho uma ult. Então aqui foi. Um ponto muito bom. Porque a Riga conseguiu levar até 3. Voltaram 2 pra parar ela. Não pararam ela. A gente matou o Lee Sin. E pegou o Baron. Então foi uma situação bem boa pra gente. Aproveitando a situação. Eu vi que tinha 2 pra baixo. Eu já puxei a parte de cima do top. Tá. Fingi que eu vou sair. Isso daqui é muito forte. Porque quando você finge que você vai sair. O time adversário. Instintivamente. Ele olha. Ah. Não tem mais problema ali no top. Então ele continua fazendo a play. E o que ele estava fazendo. Simplesmente vai pro outro lado do mapa. Então a gente conseguiu levar T2. Consegui pegar o Red. E eu tô com muito Gold. Aqui eu optei por fazer Zonias. Porque lembra aquele ponto que eu falei pra vocês. Que a gente não consegue tankar muito bem. O Vlad. E ele tava bem forte nesse jogo. Então eu decidi Zonias. Porque caso ele meltasse. Eu poderia só zonear. Pra tentar mitigar o máximo de dano dele. Aqui eu fui um pouco mais agressivo né. Porque eu tô sem o MR alguma. Mas de qualquer forma. Lá também eles não tem muito tanque. Então se eu conseguir jogar muito bem. Eu consigo penalizar. O fator deles de não terem tanque. Saca? Só que eu não posso vacilar. Se eu meio que sou preso nessa gaiola aí do Beiga. Eu simplesmente morro mano. Não tem game. O Lissi tá com 3 itens nesse ponto de jogo. E a gente tá com 4 itens e meio. Cara. Nossa. Tipo. Muito imoral. Vai ter um dragãozinho infernal aqui. Que não vai mudar muita coisa né. Dá pra ver que o Vlad já tá lá pra parte de cima. Já estamos controlando visão. Possivelmente vou puxar esse bot aqui novamente. Para a gente conseguir ter uma pressão adicional nesse bot. E vai ter play no mid. O Vlad já morreu. É só entrar. É família. É a força do Graves. Com 4 itens e meio. E os 16 minutos. Isso daqui não parece. Mas realmente foi muito por conta do buff dele. Porque se não tivesse esse Clear Wave. Tão intenso. Eu não ia estar tão forte nesse ponto de jogo. Entendeu? Então é um buff que indiretamente. Faz você ficar mais forte. Com o kit do campeão no geral. Então. Coisa linda cara. Graves pra mim. Aprovadíssimo. E com certeza vai subir como prioridade no meta aí. O que vocês acharam? Já deixa nos comentários aí. Pra gente trocar essa ideia sobre o Graves. Mas pra mim ele tá muito melhor. A gente tem que pegar esse monarquinha ainda inclusive hein. Faltam alguns pontos. Conseguimos pegar MVPzinho. Com o quadra aqui no final. Vamos dar uma olhada no dano? É. Um daninho ok. Não foi algo tão relevante. Mas tá bom. Então é isso. Muito obrigado pra você que assistiu até aqui. Um beijo no coração. Até o próximo vídeo. Fui.